Olha aqui, o Nicolas Ferreira, ele participou da CPI, ele participa da CPMI, né, dos atos golpistas. E o Nicolas vai inaugurar um procedimento novo neste programa, meu querido Vale Bem. Sim. Ontem ele tentou dar uma lacrada durante o programa, mas eu acho que não deu muito certo. E ele foi contestar a tese do golpe e tal, e aí ele falou isso aqui, ó, joga aí, vai. Ah, porque se o golpe tivesse acontecido, se minha avó tivesse dente, eu jupava uva, pô. Passamos agora ao próximo orador inscrito, o deputado Evair Vieira de Mello. Obrigado, presidente. Presidente, presidente. Momento Vergonha Alheia Parabéns, Nicolas, você inaugura uma nova vinheta neste programa, Momento Vergonha Alheia. Porque ele imaginava que ele fosse falar aquilo, Larissa, e fosse ter uma espécie de comoção assim. Falar, nossa, que menino inteligente, que menino brilhante. Não, ninguém deu bola para ele. Ficou aquele momento constrangedor ali. E o deputado federal Duarte Júnior pretende, disse que vai entrar com a notícia crime contra o coronel Jean Laude Júnior, porque ele mentiu a CPI. Bom, e mentiu mesmo. E também circula a informação de que o Anderson Torres pretende, sim, convocado pela CPMI, pretende falar. Vamos ver falar o quê. Vamos ver. E aí